Olá, queridos! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Eu sou o Saulo Ataíde e hoje eu venho trazer o assunto sobre arrebatamento secreto. Porque muitos pensam que o arrebatamento vai ser secreto, conforme este comentário. Dê uma olhada! Bem, pessoal, este comentário está dizendo o que a gente está pregando. É tudo mentira, porque o escrito fala aí que vai se decepcionar, muitas pessoas vão se decepcionar, porque não existe arrebatamento secreto e a igreja vai passar pela grande tribulação. Pois bem, eu quero começar aqui lendo o livro de 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a versículo 8. Vai falar o seguinte Eu vou ler até o versículo 4. Com certeza, o escritor que escreveu este comentário, ele é pós-tribulacionista, pós-tribulação. Porque quando ele lê isso aqui, ele vê que o anticristo será revelado antes da volta de Jesus. Bem, irmãos, ele entende por essa passagem que Jesus só vai vir depois da grande tribulação. Porque ele entende que o anticristo tem que ser revelado primeiro. A apostasia tem que ser revelado primeiro. Por isso que ele entende que Jesus vai vir só depois da grande tribulação. Mas ele se esquece de ler o contexto. Agora eu faço a pergunta aos tribulacionistas. Quem é que resiste ao anticristo? E quem é que vai ser tirado para o anticristo se revelar? Eu faço essa pergunta a vocês. Quem é que vai ser retirado da terra? Porque a palavra retirado é arrebatado, é raptado, é ser tirado à força. Quem é que vai ser tirado antes do anticristo surgir na terra, ser revelado? Eu faço essa pergunta a vocês. Quem é que vai ser tirado antes do anticristo se revelar? Eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Quem é que vai ser retirado? Quem é que detém o anticristo? Quem é que detém o anticristo? E quem é que vai ser retirado para o anticristo se revelar? Essa é a sua visão, não é só porque a apostasia tem que vir primeiro, o anticristo tem que vir primeiro. Por isso que Jesus tem que voltar só depois da grande tribulação. Eu creio que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. O arrebatamento Jesus não vai voltar, ele vai ficar nas nuvens. É a igreja que vai subir ao encontro dele. É a igreja que vai subir. Jesus ainda não vai voltar, ele só volta depois da grande tribulação. Mas é a igreja que vai subir. E quando a palavra fala que o iníquo tem que ser revelado primeiro e a apostasia, eu creio que a igreja vai saber quem é o anticristo. Só não vai participar da grande tribulação. Só não vai participar da grande tribulação. Mas vai saber quem é, vai ser revelado. Como a apostasia já foi, a gente já está em tempo de apostasia. Funk, hip hop, funk, tudo dentro das igrejas. Carnaval, gospel, isso é apostasia, abandono da fé. Certo, queridos? Então, o anticristo está para ser revelado. A igreja vai saber quem é. Só não vai participar do governo dele. É isso que eu entendo quando eu leio o 2ª, 3ª, licenças de 1 a 8. Agora eu quero que vocês me respondam. Quem é que vai ser tirado antes do anticristo se manifestar? Quem é que detém o anticristo? Quem é que vai ser tirado antes do anticristo se manifestar? Só sei que eu digo uma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo pode até se revelar. Mas ele não vai agir. Ele só vai agir quando a igreja sair da terra. Agora vamos para o pensamento pós-tribulacionista. Eles podem até dizer assim. Não, o que detém o anticristo só vai ser retirado no final da grande tribulação. Aí o anticristo vai ser revelado. Como é que o anticristo vai ser revelado só no final da grande tribulação? Ele vai ser revelado no início. Então quer dizer que no final da grande tribulação o anticristo vai ser revelado. Que eu saiba quem vai se revelar o mundo no final da grande tribulação É Jesus, aí sim, literalmente Jesus vai voltar, vai pousar no monte das oliveiras. No final da grande tribulação. Entendeu, queridos? No final da grande tribulação Jesus vai voltar e vai pousar no monte das oliveiras. Como é que o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação Que Jesus vai voltar para a terra? Vocês mesmos afirmam que vai haver arrebatamento? Como é que vai haver arrebatamento? Que Jesus vai voltar definitivamente para a terra? Para fundar o seu milênio, o seu reino milenal? Me responda Eu também quero que vocês respondam essa pergunta Quem detém o anticristo? O anticristo só vai ser revelado Quando o que detém o anticristo for retirado da terra? Eu quero entender Me responda Eu quero deixar aqui também uma palavrinha para os pós-tribulacionistas e pós-tribulacionistas Sobre o livro do Apocalipse As sete cartas à igreja Você só vai encontrar a palavra igreja nas sete cartas Quando as sete cartas das igrejas acabarem Quando você lê Você vai ver as revelações Você não vai encontrar mais a palavra igreja Não vai encontrar mais a palavra igreja No final do livro, no restante do livro Só vai encontrar a palavra igreja nas sete cartas das igrejas Depois dali não se encontra mais a palavra igreja Agora veja que lindo Depois que João escreve as sete cartas Ele é arrebatado Vem uma voz como trombeta e fala Sobe cá E ele entra pelas portas do céu Vê o trono branco Vê o primeiro selo sendo aberto João representa eu e você É o apóstolo da igreja de Cristo Ele é a igreja de Cristo João representa a igreja Quando o tempo da igreja acabar A igreja vai ser arrebatada Assim como João foi ali Vai entrar pelas portas do céu Vai ver o trono branco de Deus Vai ver os quatro querubins Dizendo santo, santo, santo Vai ver Jesus abrindo O livro dos sete selos É a igreja que vai estar lá em cima Vendo todas as coisas que vão acontecer aqui no mundo Enquanto o mundo sofre A igreja vai estar nas bordas do cordeiro Onde é que está as bordas, pós-tribulacionista? Onde é que está as bordas? As bordas é um período de sete anos Justamente os últimos sete anos do mundo Onde é que está as bordas? A festa de casamento dura sete anos Não venha me dizer Que vai ser no milênio de Cristo Porque no milênio de Cristo É um milênio Não é só sete anos É um milênio A festa de bordas do cordeiro Só dura sete anos Não é um milênio E são os mesmos sete anos Da grande tribulação Apocalipse capítulo 12 Também o filho varão É arrebatado para Deus E o dragão que representa o anticristo Vai perseguir a mulher Que representa a Israel As doze estrelas As doze tribos de Israel Vai perseguir os 144 mil judeus Então, queridos Essa é a minha linha de entendimento A igreja vai ser arrebatada Antes da grande tribulação Com certeza Agora eu tenho que ser humilde Eu sou humilde Para respeitar Porque tem muitas pessoas Que conhecem da palavra Mais inteligente do que eu Eu sou humilde Para respeitar A sua linha de raciocínio Tribulacionista e pós-tribulacionista Eu sou humilde Agora vem cá Que eu quero falar Que eu quero falar com vocês É melhor crer Antes Ou crer depois É melhor crer já É melhor crer já Quem pensa que a igreja Vai voltar depois Vai voltar depois da grande tribulação Vai voltar depois da grande tribulação Descrer no livramento completo Que Deus vai dar à igreja Pois o Senhor Jesus fala Como guardaste a palavra da minha paciência Eu te guardarei na hora da tentação Que há de vir sobre todo mundo Esse que venham sem demora Aguardo o que tens Para que ninguém roube A tua coroa Quem crer Quem crer Que a igreja vai passar pela grande tribulação Também descrer Do grande livramento que Deus vai dar à igreja nesse dia Mas quem crer que a igreja não vai passar pela grande tribulação Esse Crer que Deus vai guardar ele Vai livrar ele desse tempo ruim Vai livrar ele desse tempo ruim Então é mais relevante Crer no pré-tribulacionismo Porque veja só Se não acontecer no pré Pode acontecer no tri Se não acontecer no tri Pode acontecer no pós Então você vai ter tempo Querido Então é melhor crer no primeiro Pré-tribulacionismo Se não acontecer no pré Porque eu sou humilde, tá? Porque com certeza vai acontecer no pré Se não acontecer no pré Pode acontecer no tri Se não acontecer no tri Pode acontecer no pós Entendeu, queridos? Então a igreja não vai passar pela grande tribulação Ela vai ser arrebatada antes Agora vem cá Arrebatamento secreto Não existe Parabéns Não existe arrebatamento secreto não A igreja vai ser arrebatada? Ninguém vai ver Vão sumir um bocado de pessoa Certo? Vão sumir um bocado de pessoa no mundo Isso é secreto? Isso é secreto, ué? Isso é secreto? Avião caindo Helicóptero caindo Carro batendo no carro Isso é secreto, ué? Isso vai se tornar calamidade pública Vai ser notícia em todo o mundo Bilhões de pessoas sumiram do planeta Terra Isso é secreto, ué? A igreja vai ver Jesus face a face Isso é secreto, ué? Isso não é secreto não, querido Isso é para os escolhidos Mas todo mundo vai saber que o arrebatamento aconteceu Não vai ser secreto Isso é mentira do diabo Isso é mentira também do tribulacionista e pós-tribulacionista Ok, queridos? Então esta é a minha opinião a respeito desse assunto A igreja, de hipótese alguma, vai passar pela grande tribulação Vai ser arrebatada antes Mas a gente tem que ser humilde Para respeitar a linha de pensamento de cada um Mas eu estou pela Bíblia Eu estou pela Bíblia E eu quero que vocês me respondam Quem é que vai ser tirado antes do anticristo se manifestar? Me responda isso Eu quero que vocês me respondam Certo, queridos? Então esta foi uma palavrinha a respeito do comentário do irmão aí Certo? Que coloca todos os ensinos da Bíblia para baixo Pois bem pessoal Este foi o vídeo de hoje Você que gostou do vídeo Dê o seu like Se inscreva-se no meu canal Ative as notificações para receber todas as publicações E que Deus abençoe a sua vida Preparai o caminho para o Senhor passar Jesus está chegando Ide por todo mundo E pregai o Evangelho da Cruz A dor da criatura Preparai o caminho Para o Senhor passar Desafio todos os inscritos do meu canal Para segunda-feira Dia 11 Todos vocês Saírem As ruas para o Evangelismo Saiam as ruas de 12 e 2 E pregue que Jesus está voltando 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 Obrigado.